O que é que vocês querem apostar? Fazer uma aposta então. Só vamos, só vamos. Sabe de nada, gente. Sei sim, sei sim. Ele cantou uma música top. Cantou funk então. É da minha autoria, pô. É, Plantei Tumim, nunca ouviu não? Sei lá, a música que você e Ernest cantavam, né? Eu criei, eu criei a música bêbada, Plantei Tumim. Eu só quero saber do efeito da minha skin, que é linda, é isso? Eu só dei uma palhinha, tá ligado? Ainda tinha um finalzinho, mas não, você chegou no tempo. Hum, entendi. Vamo brigar aqui, vamo brigar aqui. Nossa, é nosso. Minozão, nossa, o Mino era muito escolhido no começo, quando ele lançou, rapaziada. Minozão, mano, ele tá com os efeitos muito lindos, cara. Olha esse skin, maravilhoso esse skin do Zodíaco. Eu acho que todas as skins épicas deviam ter, no mínimo, os efeitos aqui da Zodíaco. Tipo, nesse nível, assim, de skin. É muito linda, cara. Tem a gankada ali, ó. O cara tá rápido no gank, hein? Não tenho nem bota. Na verdade, esse cara tá full ataque mágico lá. Dá um botinho aqui. Bom, ela sobreviveu, né? Mano, que rotação é louca, hein, essa dos caras? Mais. Obrigado. Tamo junto. Tendi agora os caras pra roubar aqui. Aurora Flash. Mano, tá aqui. Olha que efeito lindo, cara. Que efeito maravilhoso. Que efeito maravilhoso. Ela gastou tudo, tá? Ela não tem mais hoje, porque ela queimou. Nossa, o B morreu. Um aliado foi... Ah, nosso mid ficou sem mana. Ele voltou. Mas, véi. Foi. O mid dos caras veio brigar e nosso mid saiu fora. Ah, tem um broad contra a Aurora. Por isso que ele não tá jogando avançada. A turtle resurgirá em vez. A turtle. Vira. Cada DC, ela consegue te focar. Isso. Puta. Boa. Nice. Nice. Vou sair daqui. Bora, rapazada. Só ficar com a paci... Eita, molecote. Help. Help. Cadê o dano? Foi não, hein. Nice, nice. Cara, e o min não tancou. Nossa. Boa, boa, buraco. Isso, isso. Deu bom, deu bom. Que skin linda. A skin é linda, rapazada. Lindíssima. Matou, matou. A Aurora vai ficar forte. Eu vou fazer full defesa mágica, né? Então... Começar de Atena. O inimigo está... O Kilario. A Atena! Atena! O inimigo está... Piro! Atena! 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 Piro! Atena! Nossa, ele vai morrer. Temme caiu, temme caiu, rapaziada Agora lascou, hein Mas a Ruby vai levar o bot, pelo menos A skin do Zodíaco dos Asks é perfeita também Cara, a da Odete, a da Odete é linda, velho A da Odete é muito bonita Eu acho que as skins do Zodíaco, cara, tem muitas skins muito melhores do que as épocas O defeito nem se compara, cara Nem se compara, rapaziada Nossa Nice Muita gente aqui, cara Muita gente aqui Ruby mata? Ah, a Ruby deu mole demais Devei perder os minions Temme voltou? Voltou, temme? Temme voltou, rapaziada Beleza, o da B Quer riscar, temme? Vem aqui Vem aqui, vem aqui Kill free Kill free, kill free Oh, nossa, deu ruim Oh, vocês pegou a Tarta? Não, o Tartaruga saiu para os caras ainda Saiu para os caras ainda Vamos sair daqui Vai dar bom aqui não, rapaziada Vou dar B, vou dar B Quando acabar o Atena, a gente vai partir para o capacete Tô ouvindo temme não, nem eu Oxi Ah, não acredito que ela me explodiu Cara, eu vacilei, eu fui olhar para o chat Vou olhar para o chat Não estou escutando temme Ninguém está escutando temme, rapaziada Ele mutou Na verdade, ele caiu da cal Já já caiu da cal Ou ele saiu da cal, não sei Agora vamos fazer um capacete Fazer um capacete Nossa, olha esse efeito, clã Muito top Muito, muito top Vou ver aqui como está a situação Aí o dano AD me explodiu Aí não tem como Aí não tem como tancar, claro Muito dano AD, cara O problema é que eu vou fazer um mortal só Para tancar a Benedita Aí ele morre Pior que a gente tem que começar ainda mais junto Bora, Cyclops Ah, não dá O AD está me batendo muito, cara Vou fazer capacete Depois do AD Eu tenho que fazer pelo menos uma defesa Ou com o Huraça Para diminuir o ataque Eu vou ter que fazer com o Huraça, é Vou fazer com o Huraça Para segurar ela Mas eu não estava querendo, não Mandando a real para tu Olha só Olha para você ver como que é o bonecão Ele deu passiva Com o ataque básico Estudou em geral E saiu na Ush Só que o problema é o seguinte Os caras já tem uma Kagura lá Que está danuda, clã Está danuda Danudaça Um Illus Que está dando muito dano mágico Uma Aurora Que tem poder de explosão Então eu só não posso apanhar para a Benedita O resto eu consigo tancar fácil O problema é isso Está vendo Não tem como Cara, será que a gente vai perder isso Com os caras full mago A saída dos caras está caindo Ficou imune Olha, nice Nice A Ruby mata Boa, boa Ruby Você mata, você mata a Ruby Pode ir que você mata Nossa, a Ruby matava, cara A Ruby matava, velho Fumaga é o P Fumaga é difícil tancar, cara Porque um AD já complica tudo lá Taca Lorde Taca Lorde É isso Ah, não é possível, cara Não é possível, mano Na moral Os caras roubou, mano O pior é que ela jogou o guarda-chuva na hora certa Porque eu estava em ult Não acredito, clã Vou fazer defesa física Nossa torre foi destruída Bom, a gente vai ter que só segurar Só que a gente não perdeu nenhum Acho que a gente não vai perder a torre, não Da T1, acho Deixa eu ver aqui Muito obrigado aí pelos treinos Fadam, mano Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado A Zilene agora Zika me dá a Karininha Karininha, você agora dá a Karininha O B tem que limpar lá o bote E tem um fiel de novo rapazada O oráculo também ia dar muito bom aqui O oráculo ia dar muito bom aqui nessa play Vou fazer o imortal e depois eu faço o oráculo Aumento minha cura Na hora que eu tiver em ult, meu regenerador maior Para, para, flechou, flechou Aí você só sai É, Zika, a pessoa mais calma do Muro de Meli Só calma, é, só calma Tipo, isso Não, não vai entrar na torre não, tá maluco Ah, ela morreu Mas eu acho que ela não ia sair viva não ali Vai dar muito over, cara O que os caras estão fazendo lá O que os caras estão fazendo lá O que os caras estão fazendo avançadão lá Não faz nem sentido Porra, os caras não vão levar O cara fumar, eu consegui limpar rápido Tranquilo Acabar logo o meio imortal Falta pouquíssimo Nossa, os caras estão no mid Sai daí, sai daí Corre, clã Tá, beleza, isso Lógia dos caras, eu acho, hein Tô achando que o Lógia dos caras Eu vou fazer um oráculo O oráculo aqui vai dar bom Mas não tem o que eu fazer Mesmo eu abrindo moita Os caras vão passar e Tá aí flechando os caras do meu time O problema é esse O problema é sempre esse O inimigo foi eliminado O inimigo foi eliminado Vamos Só cheirar ele Mata Espera, Rubi É, não vai dar não, hein Nossa, tá difícil Tanca essa, cara Não, olha esse recal Não, olha esse recal, rapaziada Ó, olha isso aqui, ó Olha esse recal, cara Que recal maravilhoso Que recal maravilhoso Ó, vamos, hein As portas aqui, Lorde, lá Tá, os caras estão tudo aqui Nossa Pode sair, pode sair Deu ruim, não Tanquei todo o combo dos caras Ainda bem que a fúria fez a mágica, hein E eu tomei ali uns Uns 8k de dano, hein, acho Tô falando que tem qualquer defesa Senão os caras me explodem E ali era pra dar a briga pra gente, cara Porque Os caras acabam gastando tudo o combo Cyclops lutou Todo mundo lutou Não adianta Não adianta, não adianta, cara Retira, pode retirar Retirar Não consigo, cara Mano, não tem como, rapaziada Os maguinhos estão explodindo meus atacantes Não tem como, cara Os maguinhos estão explodindo meus atacantes E se não tem como matar os magos Não adianta Porque toda hora os caras estão matando meus atacantes Eu fico sozinho O cara fez o Lorde aí Deu ruim O Mino com cheira O Mino com mana Com a fúria cheia Tanca mais Ele tanca na 2 Na 2 ele tanca Se ele usar a 2 Ele consegue tanca mais Mas aqui tá hard, cara Peraí, temos um Repower Aurora É, não tem como É assim, cara Os caras vão gastar o combo A gente tem que entrar O que acontece? Entra um, explode E a gente não consegue ganhar briga ainda Sai daí, sai daí, amiga Ó, pega todo mundo Ó, os caras queimou o combo em mim Só limpar Beleza, só sair Todo mundo tem que fazer um Athena do time Todo mundo, até os atacantes tem que fazer um Athena Porque fazendo um Athena Os caras conseguem tankar Ó, segura as torres Vai, Rubi Deixa que eu abra a moita, Rubi O time foi fazer a Split Push agora Calma, calma Deixa eu abrir as moita É isso Temer vai fazer a Split Push e aí a gente ganha Pode sair, Temer Pode sair, pode sair, pode sair Pode sair, irmão Pode sair Retira, cara Retira, retira Ah, mano, meu ADC morreu, cara Nice, ADC O time vai dar GG É isso Deixa eu voltar não Deixa eu voltar não É isso Mata o Cyclops aqui Mata o Cyclops aqui GG da GGT Nice, é isso É isso, rapaziada É isso, cara Ninguém volta a base Mãe, a internet caiu, velho Nossa, cara Ninguém volta a base É isso GG Cara, full mago Nossa, que partida esquisita, mano De repente caiu Ganquei 236k Esse cara é full mago Agora causou bastante dano, né Eita, partida braba, clã Partida braba